Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 12 de setembro de 2018 e vou falar sobre o tema Jesus ensina sobre adultério e divórcio. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, por favor, considere errado este algo que eu te disser. E tudo que eu disser aqui hoje, você não deve pensar que é para outra pessoa que se aplica a fulano, que se aplica a fulana, não. Tudo que eu disser para você aqui hoje é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, uma reflexão de você com você mesma. Então, para clareza, afirmo, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. O tema de hoje é Jesus ensina sobre adultério e divórcio. Veja o que Jesus diz no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para acobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O adultério a que Jesus se refere nestes versículos é a traição conjugal, ou seja, uma pessoa casada trai o seu cônjuge com uma terceira pessoa. Há pessoas que vivem sem regra nenhuma, que não seguem nenhum código de ética. Há pessoas que não se importam que a consequência de seus atos prejudiquem outras pessoas. Há pessoas que fazem o que lhes dá prazer naquele momento, e não se importam que aquilo que elas fazem prejudiquem outras pessoas. Porque este é o caso do adultério. Quando alguém tem relações sexuais com uma pessoa casada, este alguém está destruindo uma família que existia. Família esta que pode possuir filhos que sofrerão as gravíssimas consequências decorrentes da traição conjugal. Veja novamente os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus 5, versículos 27 e 28. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra cobiçar significa ter interesse, ter um desejo forte, ter um desejo vigoroso de possuir ou conseguir alguma coisa. Esta ambição, esta avidez, esta ânsia em obter uma coisa que se deseja ardentemente, pode levar aquele que sente a cobiça a realizar as ações necessárias para a obtenção de seu objeto de cobiça. Quando a obtenção do objeto de cobiça é algo que quebra o código de ética da sociedade, quando a obtenção do objeto de cobiça resulta em prejuízo para outras pessoas, vemos que a cobiça foi a causa da ação do transgressor e compreendemos o quanto a cobiça pode ser perigosa nestes casos. Então, Jesus explica que antes mesmo que o pecado do adultério físico aconteça, já aconteceu antes o pecado da cobiça pelo que não se tinha direito. Vou repetir. Então, Jesus explica que antes mesmo que o pecado do adultério físico aconteça, já aconteceu antes o pecado da cobiça pelo que não se tinha direito. Ou seja, Jesus explica de maneira profunda e simples como decorre a sequência de fatos que se concretiza com o adultério físico. Primeiro vem a cobiça, ou seja, o desejo forte e ardente, e este, então, leva a pessoa a cometer o ato do adultério. Assim, Jesus explica que quem se permite sentir atração por uma mulher já casada, em seu coração já pecou. Veja novamente os versículos. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui no Brasil, pode-se identificar se uma pessoa já é casada, verificando-se se ela possui uma aliança no dedo anelar esquerdo. Também, há pessoas que são casadas e não têm o hábito cultural ou religioso de usar aliança. Ainda, há pessoas que são casadas, usam aliança apenas em casa e tiram aliança fora de casa para simular que são solteiras porque desejam trair o seu cônjuge. Perceba que não basta você perguntar à própria pessoa se ela é solteira, porque ela pode mentir. Ou seja, quando se tiver interesse por alguém que não tem aliança, deve-se tomar muito cuidado e buscar saber antes se a pessoa é ou não casada. Ao ver que uma mulher é casada, ao ver que um homem é casado, deve-se de imediato não atentar naquela pessoa, a fim de que não surja o desejo ardente da cobiça. Vou repetir. Ao se ver que uma mulher é casada, ao se ver que um homem é casado, deve-se de imediato não atentar naquela pessoa, a fim de que não surja o desejo ardente da cobiça, que, como vimos, pode levar ao adultério físico. Veja novamente o que diz Jesus. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja o que diz Jesus em Mateus 5, versículos 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Um dos esforços que se deve fazer para se evitar o inferno está em se adotar um posicionamento ético perfeito, vindo de uma vontade sólida em não se permitir sentir cobiça por alguém que já se casou, para que não se venha a praticar o adultério. Você manda em você mesmo e nada e nem ninguém pode alterar a sua vontade. Adote a decisão de nunca praticar o adultério. Jesus afirma que quem transgredir a lei de Deus será lançado no inferno, local de sofrimento eterno. Assim, haja com a sua vontade para não cometer erros e ser perfeito à imagem e semelhança de Deus, pois veja o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vou repetir, preste atenção. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus diz em Mateus 5, versículos 31 e 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de fornicação faz que ela cometa adultério Jesus cita um caso de justificativa válida para o divórcio que seria a ocorrência de fornicação. Se você pesquisar a palavra fornicação encontrará muitos significados para ela de forma que parece até um pouco difícil sabermos historicamente o sentido exato que a palavra fornicação significava no tempo de Jesus. Um dos significados antigos de fornicação que parece fazer total sentido inclusive nos dias atuais se refere à relação sexual que ocorre antes ou fora do casamento ou seja, no caso da pessoa casada seria então a traição do cônjuge ou adultério Assim, caso seja este o significado de fornicação o próprio adultério é então uma justificativa para o divórcio. Veja novamente o que diz Jesus em Mateus 5, versículos 31 e 32 Também foi dito Qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio Eu, porém, vos digo que Qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de fornicação faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério Jesus declara nestes versículos que o matrimônio não pode ser quebrado sem um motivo justo Vemos comumente pessoas se divorciando por diversos motivos frívolos e injustos porque conheceram alguém que consideram mais atraente porque conheceram alguém mais rico porque não querem arcar com a responsabilidade de criar uma criança a partir de uma gravidez não planejada etc. Inúmeros são os motivos injustos de divórcio Divórcio por motivo fútil Divórcio por motivo leviano Divórcio por motivo de egoísmo Divórcio por motivo de avareza Divórcio por motivo de ganância Divórcio por motivo de ganância Divórcio por motivo de luxúria etc. Podemos concluir que infelizmente ocorrem muitos divórcios apenas por falhas gravíssimas de caráter que não encontram amparo nas leis de Deus Vou repetir Podemos concluir que infelizmente ocorrem muitos divórcios apenas por falhas gravíssimas de caráter que não encontram amparo nas leis de Deus Ao final dos versículos Jesus afirma que a separação dos cônjuges por motivo injusto não tem valor perante Deus de modo que o cônjuge repudiado injustamente viverá em adultério por responsabilidade de quem o repudiou Vou repetir Ao final dos versículos Jesus afirma que a separação dos cônjuges por motivo injusto não tem valor perante Deus de modo que o cônjuge repudiado injustamente viverá em adultério por responsabilidade de quem o repudiou e seu novo cônjuge também viverá em adultério Perceba a beleza e o valor que Deus dá a união indissolúvel de marido e mulher Veja novamente o que diz Jesus em Mateus 5 versículos 31 e 32 Também foi dito qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de fornicação faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério Os filhos das pessoas que se divorciam podem sofrer gravíssimas consequências psicológicas e somatizações na forma de doenças físicas Ver pai e mãe se separando causa aos filhos uma infinita dor profunda o que se lhes apresenta como um fato inaceitável e que não poderia estar ocorrendo de forma alguma Alguns filhos verbalizam seu descontentamento e angústia Outros nada falam e guardam interiormente sua incompreensão e desespero Dependendo das idades e de seus temperamentos podem manifestar somatizações de seus problemas psicológicos surgindo-lhes doenças físicas Outros poderão manifestar seus problemas psicológicos através de seus comportamentos que podem ser de apatia depressão ou inversamente de hiperatividade repetindo ou inversamente de hiperatividade rebeldia desajuste social etc Caso já não sejam mais crianças podem tentar fugir da situação recorrendo a bebidas alcoólicas Veja que a separação injustificada de um casal poderá trazer muitos problemas aos seus filhos pelo que os causadores de um divórcio injustificado terão de responder perante Deus pelos seus atos Que linda criação de Deus a união de marido e esposa Desfrute desta maravilhosa criação divina Porque Deus fez o casal de homem e mulher para se confortarem um ao outro Deus fez o casal para marido e esposa se ampararem um ao outro Deus fez o casal para marido e esposa se completarem um ao outro Deus Deus fez o casal para marido e esposa gozarem da felicidade imensurável de experimentar um pouquinho o milagre da criação ao terem filhos Deus fez o casal para marido e esposa serem felizes um ao lado do outro Deus fez o casal para marido e esposa se amarem eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brina biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente eu nilsonantoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório a sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua 2ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook YouTube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado e aí 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 coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antônio brena mais uma vez meu muito obrigado e aí e aí e aí